Obrigado deputado Guleal, eu gostaria de convidar para compor a mesa dos trabalhos a deputada Tereza Cristina, líder do PSB na Câmara dos Deputados. Por favor deputada. Deputado Aleluia, já se encontra no plenário. Deputado Danilo Forte, não há nesse momento nenhum inscrito, então quero facultar o plenário a oportunidade de qualquer dos presentes fazer uso da palavra. Então, aqui já o presidente Carlos Siqueira, presidente do Partido Socialista. Por favor, presidente. Como um dos trabalhos do deputado Tadeu Alencar, quero parabenizá-lo pela brilhante iniciativa desta sessão solene em homenagem a esse grande ato, a essa grande revolução do nosso povo pernambucano. Seletíssimo governador de Pernambuco, governador do meu estado, Paulo Câmara. Seletíssimo vice-governador do estado, Raul Henrique. Cumprimento também a professora Margarida Cantarelli, que nos honra com a sua presença na mesa. A líder do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, na Câmara dos Deputados, que também acaba de compor a mesa. A deputada Tereza Cristina. Cumprimento a todos os deputados e deputadas do Partido Socialista e de todos os partidos aqui representados no plenário desta Câmara dos Deputados. Eu disse ao presidente desta sessão, inicialmente, perguntou se eu queria falar e eu disse que não, que não precisaria falar. Mas depois de ouvir tantos discursos e, de certa maneira, de me emocionar relembrando a história que aprendi desde os primórdios da minha vida, ainda nos bancos da escola primária, não poderia deixar de dar, assim, duas palavras que sejam sobre este fato tão significativo na história pernambucana e na história brasileira. Porque a Revolução Pernambucana de 1817 não é apenas uma inscrição da história de Pernambuco e do Nordeste, mas é, sobretudo, um exemplo, como foi dito por muitos aqui, de um Estado em Redento, de um povo em Redento, que sempre soube e sempre quis viver em liberdade, viver com autonomia, viver lutando por uma boa causa. E esta liberdade que foi conquistada à custa da vida de muitos brasileiros, muitos pernambucanos, com sangue, com prisões, com deportações, com punições, inclusive, estirpando do nosso Estado um vasto território, não diminuiu um único centímetro o sentimento de brasilidade, de pernambucanidade, que nos caracteriza e que nos faz orgulhar de ser pernambucano, mas nos faz orgulhar mais ainda de ser brasileiros, de compor o mapa deste grande, querido, imenso e promissor país que é o Brasil. Por isso que, neste momento, não poderia deixar de expressar minha alegria, minha satisfação, meu contentamento, que esta história esteja sendo transmitida para o país, esteja sendo transmitida, como será, como fui informado há pouco, em todas as escolas públicas e privadas do Estado de Pernambuco, para que as novas gerações tomem como exemplo esta atitude digna, altiva, revolucionária do povo pernambucano, há exatos 200 anos atrás. É também importante, porque nós somos, como disse o grande escritor argentino Jorge Luiz Borges, nós somos a nossa história. Portanto, esse registro histórico, como todos os outros que caracterizam Pernambuco, e que aqui também foram lembrados, como a Confederação do Equador de 1854, como a Revolução Praeira de 1848, como todos os atos de resistência que teve Pernambuco também, frente à ditadura militar de 1964, que se opôs ferrenhamente e heroicamente, tendo, inclusive, companheiros sido arrastados pelas ruas do Recife em resistência a um ato de força do regime militar. Também é preciso que este ato nos inspire, para que, neste momento de gravíssima crise política, econômica, social, ética, nos inspire e nos anime a que nós possamos, nós do Partido Socialista, mas, sobretudo, nós brasileiros, acima de partidos, acima de preferências, acima de questiúnculos individuais ou partidárias, nós precisamos nos inspirar nesses ideais para que nós possamos superar o momento difícil que vive o Brasil. E superar significa pensar o Brasil em perspectiva, pensar o Brasil no conceito de federação, que, infelizmente, governador Paulo Câmara, ainda não existe, ainda não é uma federação de fato, ainda não é uma federação que possa dizer, é uma ficção de federação. Os estados, todos eles, os municípios também, precisam ter em mente, sobretudo os deputados, especialmente os senadores, de que nós precisamos transformar o nosso país em uma verdadeira federação, onde as pessoas, onde vivem, onde moram, no município e no Estado, sintam que o poder local e o poder estadual tem, de fato, poder para fazer as coisas e as mudanças e aplicar as políticas públicas que, de fato, são necessárias a aplicar. É preciso que esses exemplos históricos, eles fiquem, sobretudo, nas nossas mentes, nos nossos corações e, sobretudo, além disso, na nossa ação política, na ação administrativa dos nossos governantes, para que possam ter força e, sobretudo, coragem, disposição, eficiência, capacidade de levar à frente um processo de mudança que terá que ser feito necessariamente num país tão desigual como o Brasil, no sentido de atender às demandas populares daqueles que mais precisam. Não podemos admitir, de modo algum, que as mudanças que sejam promovidas retirem direitos daqueles que já têm tão poucos e que, durante séculos e séculos, não tiveram direito algum. É preciso que sejam mantidos, é preciso que se avance, é preciso que se ampliem. E tudo isso pode ser feito com inspiração em atos heroicos, que não precisamos fazer mais revolução heroica, precisamos fazer uma revolução para que o povo sinta e a legitimidade dos seus governantes, que o respeite, que esta casa, que o Senado, que os governos estaduais, federais, recobrem a legitimidade que o povo reclama. Isto é que deve nos inspirar uma revolução tão importante como foi a revolução pernambucana, com os ideais libertários que caracterizam o nosso povo. Muito obrigado a todos. Parabéns, presidente Carlos Siqueira. Eu quero convidar a fazer uso da palavra, pela liderança do DEM, o deputado Mandetta, do Mato Grosso do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.